A prática de atividade física é fundamental para ter uma vida saudável, disso todo mundo já sabe. E pensando nisso, o Sindileges e a Ascad sempre preparam ações recreativas que aliam o bem-estar e a integração entre os servidores. Na última semana, foi realizada uma caminhada temática para homenagear o Dia das Mães. A família inteira aproveitou o encontro. João Brás, que trabalha no depósito da Câmara dos Deputados, levou a esposa e a pequena Laura, de 8 anos, para a caminhada. Eu acho bacana, qualquer coisa que venha para motivar as pessoas, a atividade física, a interação, eu acho muito válido. A gente é mãe, é privilegiado nessa data tão bonita, que todo mundo se lembra da sua mãe. É melhor participar. Assim como em qualquer atividade física, antes os participantes fizeram um alongamento animado. Eles saíram da Ascad em direção à ponte JK e retornaram ao início, completando o percurso de 4,5 km. Prestigiados por esse belo luar, os participantes deram um show de disposição e animação. Osmar é aposentado da Câmara e tem 74 anos. Ele faz questão de prestigiar o evento. Está animado aí para caminhar? Estamos, estamos. Eu, o neto, o bisneto, vamos participar. Já é a segunda vez que nós participamos. O que o senhor acha dessa iniciativa? É muito boa. A Fátima reúne o associado e a gente se encontra com outros que passam tanto tempo sem ver. E a conversa aí marca o encontro. Amanhã é capaz de a gente se encontrar de novo por aqui. Para garantir a segurança, a caminhada contou com o apoio da Polícia Militar, Ambulância e Brigadistas. Esta já é a quarta caminhada temática, feita pela diretoria da Ascad, juntamente com o Sindileges. Começou com a caminhada da Lua. Como caminhada da Lua? Hoje nós trouxemos, além da Lua, quer dizer, o melhor dia da Lua cheia, a gente traz a caminhada temática. Então são três datas que a gente prioritariamente preserva. O dia das mães, o dia dos pais e a caminhada do servidor. E vamos todos participar, porque precisamos, é condicionar, trazer mais bem-estar para todos nós, qualidade de vida, alegria, energia para enfrentar todos os dias da nossa luta, caminhada. Isso é que é importante. O percurso é fácil, tudo, né? O policiamento também está acompanhando a gente, tudo. E outra coisa, essa caminhada, o percurso até é na Ponte Nova, tudinha, 4,5 km. Quem perdeu, se prepare para a próxima caminhada. Será para comemorar o Dia dos Pais em agosto.